Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na nossa aula, é verdade, sou a professora Renata, professora de matemática de vocês, e nós estamos na nossa oitava aula, certo, do L2 de vocês. Conteúdo novo, ok? Unidade 5, que é as frações que nós iremos estudar. Já começamos, né? Agora vamos dar continuidade. Capítulo 2, operações com frações. Hoje nós vamos fazer operações com as frações. Vou ensinar para vocês a somar e subtrair as frações, tá bom? Vamos lá, começar a nossa aula. Adição e subtração de frações com denominadores iguais. O que são os denominadores? Ensinei para vocês na aula passada. É o que está aí embaixo. Então, quando os números embaixo são iguais, a soma é bem facinho. Olha só, eu tenho aqui 7 quinzeavos mais 6 quinzeavos, certo? Então, como é que eu realizo a soma dessas duas frações? Repete o denominador, que é aqui embaixo, estão vendo? E soma em cima, 7 mais 6, que vai dar 13. Ah, tia, está muito fácil. Realmente é muito fácil. Vamos aqui para mais um exercício aqui embaixo, ó. Eu olho, primeira coisa, o que é que eu observo numa fração? Eu olho embaixo se os denominadores são iguais. Olha só, o 9 e o 9, eles são iguais. Então, o que é que você faz? Repete o 9, o denominador embaixo, e soma em cima, 3 mais 5, que vai dar 8. Viu só como é fácil demais? Muito bem. Vamos para a subtração. Quando a subtração, os denominadores são iguais, embaixo, é a mesma coisa, só que no lugar de você somar, você vai subtrair, tá certo? Você vai tirar. O que é que eu faço? 15 oitavos menos 5 oitavos. Repete o denominador, que é o 8, e diminui em cima, 15 menos 5, que vai dar 10. Viu? Embaixo, 20 dezessete avos menos 13 dezessete avos. Os denominadores embaixo são iguais. O que é que você faz? Repete o de baixo, e diminui em cima, 20 menos 13, que vai dar 7. 7 dezessete avos. Olha só que legal. Ótimo, tia. Vou tirar 10, com certeza. Vamos realizar aqui exercícios. Vamos lá. No lanche da tarde, Joana comeu 3 nonos de uma torta. E Vanessa também comeu 4 nonos dessa mesma torta. Todas as duas comeram a torta. O que é que eu quero saber? Qual é a fração das duas, que as duas comeram juntas? Vamos lá. Então, é só pegar os 3 nonos de Joana, e vou somar, porque ele quer saber quanto comeram juntas, não é verdade? Mais 4 nonos de Vanessa. Pego os dois e vou somar. O que é que eu observo primeiro? Se embaixo os denominadores são iguais. Olha só. São iguais. Repete o denominador. Estão vendo? E soma em cima. 3 mais 4, que vai dar 7. 7 nonos. Então, as duas comeram 7 nonos. Vamos agora, continuando a nossa adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Agora, os denominadores são diferentes. Aqui embaixo, estão vendo? Eles são diferentes. Tia, quer dizer que eu não posso fazer daquele jeito, né? Não, não pode. Tá bom? Desculpa aqui, viu gente, o galo cantando aqui, porque é bem cedinho aqui na minha casa. Tá certo? Então, vamos lá. Os denominadores são diferentes. Quando eles são diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o MMC. Mínimo múltiplo comum. Eu tenho que tirar o MMC para me transformar aqui embaixo. Eu tenho que transformar esses dois aqui para eles ficarem iguais. Certo? Para eles ficarem iguais para eu realizar a minha soma, eu tenho que tirar o MMC. O MMC de quem? De 3 e 9, do denominador. Olha só. O MMC de 3 e 9. Tia, o que é o MMC? O MMC é uma divisão. Tá bom? Vocês vão dividir. Tá certo? Vamos lá. Eu tenho o 3 e o 9. Eu tenho que dividir. Vou pegar primeiro o 9, porque o 9... Ó, vou pegar primeiro o 3. Estão vendo o 3? Por quê? Porque o 3 é menor do que o 9. 3 dividido por 3. Ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Tia, mas eu posso pegar aqui também o 9 e dividir por 3, não posso? Pode, eu vou aproveitar. Então, vamos lá. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. O 1 já deu, já terminei esse daqui. Tá bom? Falta eu fazer quem? Esse 3 aqui, ó. Tá certo? O 3, ele só pode ser dividido por 3, por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Quando os dois aqui derem 1, aí 1 daqui eu só faço repetir. Tá bom? Quando der 1, você só faz repetir. Quando os dois derem 1, a conta terminou. Tá certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Vai pegar desse lado aqui, ó, que você dividiu, que foi 3 e 3. Você vai multiplicar 3 vezes 3, 9. Então, embaixo, o denominador dos dois vai ser 9. Dos dois, certo? Dos dois. Agora, eles são iguais. Tá certo? Mas, como eu tirei o MMC, em cima, os valores vão mudar. Aqui em cima, ó. Tá certo? Não vai ser mais 2. Presta atenção. Ó, uma regra. 9, você vai dividir por esse daqui, por 3. Depois, vai multiplicar por 2. O que é que você vai fazer? 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 2, que é o de cima, vai dar 6. Então, aqui vai ser 6. Tia, toda vida é assim? É. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá bom? Depois de tirar do MMC. Vamos lá. Vamos para a segunda aqui, ó. Não vai ser mais 5, ó. Presta atenção. 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Continuou o 5. Por coincidência. Tá bom? Porque aqui, ó. 9 dividido por 9 deu 1. 1 vezes 5, 5. Tá certo? Como eles dois agora são iguais, olha só. Você repete embaixo o 9, o denominador. E some em cima, o 6 e o 5, que vai dar 11. Viu? Vamos fazer agora a subtração. A subtração é do mesmo jeito. Tá certo? Olha só. Olha só. Aqui embaixo, os denominadores são diferentes, ó. 5 e 10. Quando eles são diferentes, você vai tirar o MMC. De quem? Dos denominadores. Quem são? 5 e 10. Eu vou pegar um número. Vou começar com o 5, que é menor. E vou dividir por ele mesmo. Tá bom? 5 dividido por 5 vai dar 1. Tia, eu posso dividir o 10 por 5, não pode? Pode. 10 dividido por 5 vai dar 2. Olha só. Viu só? O 1 terminou a conta. Estão vendo? Está faltando só esse 2 aqui. Para ele dar 1, eu vou dividir por ele mesmo. Olha só. 2 dividido por 2 vai dar 1. A conta terminou porque todos os dois deu 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse lado de cá, que eu realizei a divisão. Olha só. Aqui, ó. Eu dividi. Estão vendo, ó? E vou multiplicar eles dois. Toda vida tem que multiplicar? Toda vida. Tá bom? Vou multiplicar o 5 e o 2, que vai dar 10. Vou colocar aqui embaixo, nos denominadores. Olha só. Eles agora são iguais. Tá bom? Vamos fazer agora o de cima. Vamos para a primeira fração aqui, ó. Tá certo? 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12. Estou fazendo bem devagarzinho para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá de novo. 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Muito bem. Agora, eu posso subtrair, diminuir. Olha só. Repete o denominador porque eles são iguais. E diminui 12 menos 5. O que vai dar? Tá errado aqui, certo? Vai dar 7. E não 17. Tá certo? Aqui é um 7. Tá bom? Prestem atenção, hein? Não é 17. Se fosse uma soma, seria 17. Tá certo? É 7. Vamos agora realizar um outro exercício. Mauro comeu 3 quintos de uma torta de abacaxi. Que fração da torta restou? Gente, 3 quintos ele comeu. Se ele comeu, é de menos, não é verdade? Por que que aqui é 5 quintos? Por que aqui é 5 quintos? Porque é a torta toda. Tia, como é que eu sei que é a torta toda? Você vai olhar pra cá embaixo, ó o denominador, né? Então, a torta toda é igual. A fração é igual. Tanto o numerador como o denominador. Então, ela é 5 quintos. Eles são iguais. Aqui é a torta toda. E aqui é o que ele comeu. Certo? Se ele comeu, é conta de menos. Menos. Embaixo não são iguais? Olha só, os denominadores não são iguais? Repete o denominador e subtrai 5 menos 3, que é 2. Tão vendo? Essa aqui tá fácil porque os denominadores são, tá vendo? Iguais. É só diminuir. Vamos agora para mais um exemplo. Pedro comeu 1 terço de um bolo e seu irmão comeu 3 quintos, né? Que fração os dois comeram junto? Se é os dois comeram junto, então é conta de mais. Na verdade, quero saber o tanto que os dois comeram junto. Olha a primeira fração. 1 terço do bolo, do Pedro, mais 3 quintos do irmão dele. Olha só. O que é que eu vou olhar aqui? Embaixo, os denominadores são o quê? Diferentes, tia. Então, se eles são diferentes, eu vou ter que tirar o MMC. De quem? Dos denominadores. 3 e 5. Eu vou começar a minha divisão pelo menor número. Quem é o menor número? O 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Tia, eu não posso dividir o 5 por 3. O que é que eu vou fazer com o 5? Você vai repetir ele. O 3 não deu 1. Ok, terminou por 3. E agora falta por quem? Pelo 5. Você repetiu ele porque ele não pode ser dividido por 3. Quando ele não pode, você repete. Tá bom? Repetiu ele. Então, 5 só pode ser dividido por ele mesmo. Por 5. 5 dividido por 5, 1. Terminou a conta. Todos os dois já deram 1. Tá certo? O que é que você faz agora? Você vai multiplicar esse lado. O 3 e o 5, que vai dar 15. Então, o denominador aqui embaixo vai ser 15. Agora, eu vou calcular aqui em cima. Tá certo? Olha a primeira fraçãozinha aqui. Olha a regra. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes em cima, que é o 1, vai dar 5. Veio só? Vamos para a segunda fração. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Muito bem. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá certo? Eles agora são iguais os denominadores. O que é que eu faço? Repete o 15 e vou somar em cima. 5 e 9, que vai dar 14. Tá certo? Muito bem. Vamos para mais um exercício. Na minha festa de aniversário, foram distribuídos 16, 18 avos do bolo. Que fração do bolo sobrou? Certo? Vamos lá. A fração toda do bolo é 18, 18. Eles são iguais. É a fração toda. Tia, como é que eu sei? Olha para cá. O denominador não é 18? Então, é 18, 18. Menos 16, 18. Foi distribuído, né? 16, 18. Eu olho para baixo. Os denominadores são o quê? Iguais, tia. Bem facinho. Repete embaixo, diminui em cima. Que vai dar 2, 18 avos. Bem facinho quando os denominadores são iguais, não é verdade? Não é verdade? Chegamos mais um final da nossa aula. Infelizmente, não é verdade? Vamos dar aqui um resumo do que nós estudamos hoje. Estudamos frações. Cuidado, gente, com as frações. Adição e subtração. Tá certo? A adição, quando embaixo os denominadores são iguais, você repete o denominador e soma em cima. Se for uma subtração, você repete o denominador e subtrai em cima. Tá certo? Tia, quando os denominadores forem diferentes embaixo, quando forem diferentes, vocês têm que tirar o MMC. Tá certo? Tem que praticar as divisões e as multiplicações de vocês. Tá bom? Você tira o MMC para os denominadores ficarem iguais. Quando os denominadores ficarem iguais, vocês vão fazer aquela regrazinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Certo? Coloca o resultado. E no final, se for soma, você soma. Se for subtração, você subtrai. Certo? Cuidado com as regras do MMC. Tá bom? Acessem a Agenda Edu para realizar as atividades de vocês. Façam as tarefas de vocês. E acesse a nossa plataforma para assistir as nossas videoaulas e as nossas aulas de correções. Tá bom? Assim, já estou morrendo de saudades com vocês. Logo, logo estaremos juntos. Tá bom? Até lá, a gente continua desse jeito. Né? Vocês aí e eu aqui. Tá bom? Um beijo, um abraço e até as nossas próximas aulas. Tchau! 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 Tchau!